Você é demais! Todo dia no mar do farol Vejo você num banho de sol Uma figura linda Raio de luz que brilha em meus olhos Minhas namoradas Nós dois abraçados a sós Todo dia no mar do farol Vejo você num banho de sol Uma figura linda Raio de luz que brilha em meus olhos Minhas namoradas Nós dois abraçados a sós Só você me deixa encabulado Só você me deixa feliz de papo pro ar Depois da festa Venha ver um raio de beleza Venha ver se o grito da natureza ecoou Por trás da serra Vem me dar, vem me ver Vem voar no prazer Vem me ver porque sou louco por você Vem me dar, vem me dar, vem me ver Vem voar no prazer Vem me ter porque sou louco por você Vem me dar, vem me ver Vem voar no prazer Vem me ter porque sou louco por você Vem me ver, vem me ver Vem me ver, vem me ver Lá no farol Lá, 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 ô, me, ô, my Lá, 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 lá no farol Lá, 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 ô, me, ô, my La, 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 la Mufaro Sous-titrage Société Radio-Canada